Você pediu e nós mudamos. O Norte Shopping Parangaba agora é Norte Shopping Jockey. Sua nova experiência em compras, lazer e serviços com o nome que você escolheu. A gente está bem feliz com essa novidade. É um shopping que vai dar uma cara nova para o jockey, vai trazer movimento. A gente vai ter um novo lugar para se encontrar e se divertir. Acesse norteshoppingjockey.com.br e acompanhe as novidades. Norte Shopping Jockey. Inauguração em outubro de 2013.